Segundo informações de testemunhas, o incêndio teria sido criminoso. Por volta de duas horas da manhã, duas pessoas ainda não identificadas chegaram neste local onde eu estou, bem na esquina, onde funciona este depósito de material de demolição e começaram a jogar álcool no material que está exposto aqui, do lado de fora deste depósito. As chamas tomaram conta de tudo rapidamente. Agora o que chama a atenção é que aqui existia, lá em cima, uma espécie de um quarto, um sobradinho, onde morava um idoso de 78 anos, o senhor Davi, que é pai do Henrique, que ficou muito assustado quando ele percebeu as chamas e chegou a pular de uma altura de mais ou menos 6 metros, é isso Henrique? Isso, exatamente. Eu fiquei desesperado, tentei ajudar, gritei ele, ele conseguiu acordar e assim ele iluminou com a lanterna, né? E eu falei, pula pai, pula pai, e graças a Deus ele conseguiu pular, né? De uma altura mais ou menos de uns 7 metros, que dá pra ver aqui, ele só teve uma luxação no pé. No mais, ele está em observação e já, se Deus quiser, está voltando pra casa. Segundo informações do próprio Henrique, o pai dele trabalha nesse local há 35 anos e nunca tinha dado um problema como esse, né? Exatamente. Ele está aqui nessa região há 35 anos e jamais teve qualquer episódio desse modelo. Ele tem alvará na prefeitura, tudo organizado. E a gente agora vai estar fazendo a limpeza desse lote pra evitar problemas posteriores. Vocês têm uma ideia por que essas pessoas fizeram isso? Eu não tenho ideia. Eu estou aqui querendo saber também, se alguém tiver alguma informação, por favor, ajude nós, porque isso aqui é uma coisa que não pode ficar impune, né? Foi uma vida que quase foi jogada fora por vagabundagem de dois rapazes, dois homens, que tem testemunhas que viram eles fazendo esse ato aqui hoje. As chamas chegaram a que altura, hein, Henrique? As chamas chegaram em cerca de 15 metros de altura. Então eram intensas. Intensas. Eu nunca vi um incêndio desse na minha vida. Eu nunca vi um incêndio desse na minha vida.